É... Butcher, é o açougueiro. Ele é facinho, eu já matei ele já uma vez em dupla. É meio lesadão. Primeira pista aqui da direita, a gente tá mais perto, mano. Ih, tirou já. Até alguém spawnou do nosso lado aqui. Ó, o bicho que eu mais, mano, tenho pânico nesse jogo são os cachorros. Normalmente é matilha, vem uns quats junto. E, mano, duas mordidas você tá morto, então fica bem ligeiro. Quando você vê cachorro, velho, planeja cada movimento como se fosse o último da sua vida. Porque é um inferno matar essa porra. Ó, eles tão ali em cima, tão ali em cima, tô vendo. Já? Tá em cima da ponte ali. Tá nessa casinha branca, matando os bichos. Se tiver ângulo, pode arregaçar. Ah, eu tô vendo ali, ó. Já viu? Eu vi, ele entrou na casinha branca. Ali tem pista, eles vão fechar a pista. Saíram, saíram por trás, já. Pegaram a pista e saíram fora. Fecha essa aí, fecha essa aí. Fechou? Fechou ele, já. Deixa eu colocar uma trap aqui, vai. Coloquei uma trap na porta, hein, fica ligeiro. Ah, já saiu, já. Vamos embora. Ouvir zumbi, hein. Eles não passaram aqui não, os bichos não tão... Você tá atrás de mim? Tô. Eu tenho um contorno azul pra você, viu? Eles não. Cara, pra onde ele foi, velho? Será que ele foi? Ele deve ter ido pelo rio. Acho que ele terminou ali, pulou no rio e saiu fora. Ah, tem uma pista aqui do lado já, hein. Ah, ele deve ter vindo aqui, inclusive, hein. Fica ligeiro. Tô ouvindo alguém dando água aqui embaixo da gente. Embaixo da gente? Vou fechar a pista. Ali, já vi. Os dois. Fechei os dois? Uhum. Nossa, tão longeão então, porque você tá mirando no além. Deitou um, vamos pro próximo. Já me viu, tá pegando, tá com fogo na mão. Acertei, acertei. Acho que é o Fedeno. Caiu, caiu o Fedeno. Boa. Ô, louco, 500 dinheiro? Caralho, por que deu 500 dinheiro essa porra? Puta, mas caralho, machucou muito, velho. Não, me deu uma pistolinha só. Mano, não tava conseguindo atirar com a minha arma. Nossa, que arma merda, velho. É um tiro só e recarrega. É, e se você atira de novo, ele não recarrega. É, ele não recarrega automático. Ele fica atirando com o pente vazio. Eu matei o primeiro maluco e fiquei dando tech nesse outro aí. Olha, tem uma pista ali perto. Você tava machucado ou não, né? Não só eu levei tiro. Não, não. Caralho, eu lootei 500 gold, mano. Não sabia que dava pra acontecer isso aqui, não. Isso aí foi interessante. É, eu ganhei uma... Opa, ai, que susto, é zumbi. Caralho. Uma bala naquele cara. Tá com faquinha? Uhum. Mini na cabeça que é uma só, tá? Mini da arma na cabeça é dois. Peraí, deixa eu parar um pouco só pra descansar, peraí. Tô sem... Mas por que que tá aparecendo... É porque aparece ali o que a gente já matou? Por que que tá aparecendo a aranha ali também? É porque tem dois contratos. A gente tem que pegar as pistas do Butcher e as pistas da aranha. A gente vai ter que matar a aranha de novo? Aham. Quer dizer, ter não, né? A gente pode matar só um e sair fora. Extrair. Tá sangrando? Não. Tipo, a gente pode matar só o Butcher e sair, a gente pode matar só a aranha e sair, ou a gente pode matar os dois, tá ligado? Eu tô full, mano. Não dá pra levar essa porra, não? Não. Tem um item que você compra com uma seringuinha que até dá pra trazer. Ah, eu tenho uma seringuinha aqui. Ah, então. Seringuinha. Aí quando você for usar, tem que apertar o botão de mirar e usar. O que é esse bagulho amarelo aqui? Que bagulho amarelo? O que é o barril amarelo? É explosivo. Você atira nele e depois de um tempinho ele explode. O vermelho... Ah, um deles... Acho que o vermelho solta fogo e o amarelo explode. Tem dois grandão, hein, fariseiro? Vou fechar essa pista aqui. Se for o Butcher, a gente já vai caçar. Ah! Tem os dois em cima da gente, hein? Tem um e você, tem um e você, tem um e você. Ah, vem, 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 fecha a porta, fecha a porta e vambora, 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 vambora. Matei um. Não, matei não. Sem bato, carregando. Caralho! Não morre! Filho de uma puta. Deixa eu ver se eu acho aquele medkit lá. Tô com uma barrinha de vida só. Vai lá. Quer que ele tenha sua seringa também, mas acho que ele tá lá ainda. Eu acho que eu tô com uma pessoa silenciada, mano. No seu 2A... Ela é boa, ela é boa porque ela não faz barulho, mano. Mas a outra matava esses bichos aí com 3 hits. É, dá menos dano. Porque eu usei ela pra caralho também. Tá no mesmo lugar? Tô aqui do lado. Eu vim pegar, vim procurar munição também. Achei. Tem caixa de munição aqui, ó. Se você precisar. Onde eu tô furo? Só que a gente matou os dois. Ah, ó. Tão banindo o bicho, Driss. Tão banindo o bicho. Ó, a gente sabe onde tem um e o outro tá sendo banido. Você quer ir lá matar os caras que tão banindo? Melhor, né? Vamos, vamos, vamos. Cadê tu? Tô indo aí. Será que é onde tá aquele redemoinho lá? É, onde tá o redemoinho... É, lá no sul. Lá no lonjão. Tem uma bruxa aqui, cuidado. Bem por fora, então. A gente vai lá, acampa fora, mata eles e depois vai lá e faz o batismo. A outra arma que eu tava... As duas armas que eu tava no outro maluco eram muito melhores, velho. Tanto a sorte quanto a pistola. É o mesmo lugar que a gente matou a aranha aquela hora? Acho que não, mano. A gente matou no leste, não foi? Acho que nem vai dar tempo de chegar lá. Dá sim, dá sim. O mapa parece grande, mas não é quando você vê a travessora inteira. Preciso de uma cura se você vier uma passando por você, minha vida. Puta, pera que a saída é muito do lado, velho. Ó, tem tiro na nossa esquerda, viu? Tem um zumbi atrás de você. Tá te alcançando. Atrás de você. Boa. De braids. O bicho ficou full bugado ali. Ai, que merda. Tô achando que não vai dar tempo também. Chegou. Nossa, é depois da ponte ainda. 90%, acho que dá, hein? Nossa, a casinha anda direita depois da ponte ali. Lucas, obrigado pelas estrelas, querido. Obrigado por estar colando aí direto. Mas os caras vão ficar marcados pra nós, não vão? Vão. A hora que eles pegarem o negócio, eles vão ficar marcados. A saída pra onde? Tem zumbi atrás de você com fogo. Zumbi atrás de você com fogo. Cuidado. Ah, e você levou, né? Segura F, segura F, segura F. Pegaram. E agora? Então, olha, tem um raio estourando na cabeça dele, se você apertar o E rapidinho. Eles estão correndo pela saída mais perto deles, ali, ó. Eles estão em cima ali, ó. Estão em cima ali do... Passaram pro outro lado do negócio. Já vi, tá mirando na gente. Tá? De cima? Matei um. Boa. Faltou outro, faltou outro. Estou sem energia, pacote. Ó, tem outra aqui, ó. Tem outra aqui por fora, ó. Dei uma. Matei, matei. Vai lá, pega do lado de dentro e eu vou pegar daqui de fora. Eu não sei como chegar lá. Achei. Achei. E agora como que sobe lá? Tem uma escada... Tem uma rampa aqui, ó. Onde eu tô aqui? Onde eu tô, tem uma rampa. Calma aí, eu não saí daqui. Tá, gastei meus segundos. Esse maluco da janela tomou uma boquitaça. Deve estar tristaça. Pega aí. Caralho, o amigo dele não fez nada, velho. Consegui matar o amigo dele brincando. Tá, vamos lá. Agora a gente tem que pegar o Butcher lá do outro lado. Foda que a gente tá no mapa pra galera. A gente pode dar Extract, isso aqui, né? É, a gente pode dar Extract e sair com isso aqui. Ou a gente pode tentar matar o Butcher. Hardcorn level. O que você quer fazer? Olha o que dá, tem uma rampa aqui. Olha, quase pisei. Boa. Ai. É só matar esse bicho? Não precisa mais de pista, não? Não. O bicho já tá marcado. A gente já pegou as três pistas dele, entendeu? A gente pode fugir com a pista da aranha que a gente roubou. A gente pode ir lá caçar ele. E sair, tipo, com duas pistas. Não, vamos lá caçar ele. Vamos lá caçar ele. A gente já é uma aranha, a gente já pegou. Obrigado. Preciso de munição só. Coitado do cavalo, mano. Pior que, ó. Se chega perto dele, ele faz barulho pra caralho. É cruel matar ele, mas se você fica perto dele, ele faz muito barulho. Ah, é pro outro lado. Vamos aí. Vamos lá. É, existe uma chance de ser só a gente no servidor. Porque só a gente já matou quatro caras. Em teoria, tem a gente, mas duas duplas. Mas ninguém... É, tem que ir pro outro lado. Não? É, N e E que a gente precisa ir. Ah, tá. A gente tá lá embaixo. Eu tava vendo o cursor, se eu não quero mais. Vamos lá. Vai, eu ia ter que voltar tudo que a gente andou pra mim por aqui. Caralho, o maluco fazendo spam com o perfil pessoal dele na minha live. Que bagulho bizarro. Banidaço. Como que os caras sabiam que a gente tava ali? Será que eles ouviram? Eles devem ter usado a... É, provavelmente o bagulho doer. Inclusive, agora que eu entendi que ali no canto aparecem os segundos que a gente tem. Eu não tinha entendido isso, não. Como assim os segundos que a gente tem? É, segundos que a gente tem dessa habilidade de enxergar através da... Ó, ó o cachorro ali, ó. Na direita. Tá vendo essa porra aí, ó? Mano, esse bicho, ele sempre vem em 3, 4. É muito rápido. É muito difícil. Mas tipo, os segundos é compartilhado ou cada um tem o tanto? Quantos você tem aí? Eu tô com 7 aqui. Tenho 5. Você já usou? Usou um pouco. É, então... É individual. Ah, sério que eu tô sem... Eu tô queimando muita energia, velho. Olha, mano. Algo me diz que é que todo mundo já morreu, velho. Tô sentindo muito que tá só nós aqui no bagulho. E esse bicho aí é melhor, mais fácil que a aranha? Ele é mais resistente, mas ele é mais burro. Ele é meio lento. O segredo dele é você ir pulando muro, janela e tal. Normalmente ele fica no lugar que tem janela. Aí você pula as janelas e dá tiro. Joga fogo. Ele é meio lesadão. Mas se ele te pega, fodeu, filho. Aí ele come você inteiro. Nossa, tô bem sem munição. Eu fico muito... Eu fico muito bugado com esse bagulho de... Do ADS, né? De mirar, velho. Ó, vamos nessa direção que a gente tá indo mesmo, que ali na frente tem uma carroça. A carroça é boa pra gente pegar a cura, pegar as paradas todas, tá ligado? Não, eu tô com... Eu tô sem munição, só. Porra, a merda vai ser pra matar o bicho lá com essa arma que é um... Uma bala cada 30 segundos, ó. Olha, o do lado é bem mais... Ai, ai. Pô, podia sair uns bichos debaixo d'água, agarrar pelo pé, né? É, tem uns de vez em quando. Vem aqui, ó. Só deixa ele na carroça então, Drezinho. Só pegar... Ih, tem cachorro aqui. Se tiver coordenado, a gente consegue matar eles de boa, mas... Ah, não, mas esse aí é o canil. O canil é só pra caguetar player. Inclusive se eles estão latindo, é porque tem gente por lá. Eu preciso de munição só, mano. Ó, a carroça tá aqui, ó. Quatro balas na pistola. Ó, aí tem as caixas de munição, caixinha de vida que eu preciso também. É, eu peguei a munição. É, eu tô com a munição cheia. Tá, o bicho tá ali na frente. Tá vendo esses cachorros de canil? Esses do canil que estão latindo, é... Preocupa. Esse é o Bilbo. Esse é o Bilbo mesmo, então tá tranquilo. Ó, tem um grandão aqui, hein. Deixa eu atrair ele logo. Apesar que dá pra ignorar ele, hein. Vambora, vambora. Não precisa dele, não. Vambora, vambora. Vambora, vambora. Deixa eu ver se ele vai conseguir... Ai, dá um rank e acho que ele ignora a gente. Ih, ele veio, Drizzy. Tem que matar essa porra. Ah, não. Foi embora, foi embora, foi embora. Ignora ele, ignora. É aqui já, né? É. É na mansão ali. Ah, eu tirei o Knows. Porão. Entra já? Espera aí. Eu tô vendo o passo aqui dentro, mano. Será que é ele? Eu acho que é ele. Esse tum, tum, tum é ele. Tô levando tocha, hein. Desceu? Tô descendo, tô descendo. Trás de você. Pior que ó, ele tá na porta da nossa esquerda aqui, ó. Eu acho que ele não... Ah, tem uma janelinha, hein, mano. Dá pra atrair ele, fechar o portão e machucar ele dessa janelinha aqui, ó. Ó, tá ali no fundo. Acabei de ver ele na direita. É, já prepara isso aí. Já prepara isso e pega outra. Ó, ele tá ali, ó. Me viu. Joguei lamparina. Tomou. Corre, viado. Caralho, machucamos muito ele já. Aonde que é o bagulho dele? Sei não. Esse aqui eu só matei ele uma vez. Fui dando tiro até cansar. Puta, agora tá tudo pegando fogo, ele fudou. É, dá pra esperar um pouco. Mas a estratégia é boa, velho. Ele buga, ele não vem. Tá valendo. Ó, o lampião aqui tá pronto. Se alguém vier por aqui, dá pra estourar esse lampião. Por aquele lado dá pra estourar aquele. Ó, acabou o fogo. Vamos? Tem uns barril pra explodir no caminho também aqui. Ali, ó. Tá vindo. Tomou, vai tomar fogo. Joguei na água. Opa, caiu. Ah! Ó, travou, travou. Aqui ele travou, foi atrás de você. A 12 é o ponto fraco dele. Ok. Ah, tá miadaço já, velho. Ih, corre, 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 que ele vai te botar fogo. É muito merda essa arma, velho. Eu dou um tiro a cada três minutos. Tá quase morto já. Já foi? Muito quase, muito quase. É, a 12 machuca muito ele, velho. Foi, foi. Foi, foi. Fechei a porta. É só banir o arrombado agora, vai lá. Eu preciso rir lá. Não tinha cura ali fora? Ah, tem cura aqui, ó. Aqui onde eu tô, Drisinha? Não precisa nem usar a sua seringa, não. Ah, não. Não, eu tô curado, mas nem peguei. Eu tava com meia barra e fiquei com. Então, beleza. Bom, esperar agora, mano. Mas eu acho que, acho que a gente deu benzão. A gente matou duas duplas. O resto da galera deve ter se matado, deve ter feito... Não, é que porra. Uma dupla deve ter ainda. Eu nunca confio que não tenha. Deixa eu ver se tem entrada pelo fundo aqui. Você tá com o bagulhinho de ver através da parede, os caras? Tô. Eu usei agora. Dá um tempinho, usa também. Tá bom. Falta o cachorro latindo. Cachorro latindo por aí? Aqui tem uma entrada por trás também. Ó, ouviu? Ouvi. Tem mais uma duprinha mesmo. E a saída? A saída dá pra pegar essa rampa aí, ó. Não, essa rampa não. Eu trai de você aí. Eu saí direto na direção. Ah, fechou. Nossa, que demora, velho. Valeu, Gerson. Pelas estrelas. O jogo é bom demais, velho. Ó, ouviu cachorro de novo aqui também. Do SE. Eu tenho mais um segundo da skill lá. Eu tenho sete. Deixa eu usar um pouquinho, vai. Tem nada. Tem nada, tem nada. Tamo tranks. Patife, esse monstrim pequenito é imune a fogo. Tá, o monstro que a gente pegou agora ali, ele é imune a fogo. Bom saber. Mas a 12 matou muito ele, velho. Caralho, a 12 é muito bolada nesse jogo. Eu acho que é bom ter um de 12 e um de... Igual a gente tá agora, né? Nossa, mano. De shot, eu não teria conseguido matar aquele cara na janela. É, isso é verdade. E eu pra matar os players de silenciosa, só porque eu dei muita sorte, velho. Os dois que eu matei deram muito mole. Eu tenho uma lanterna aqui, mas eu não sei usar, não. É, você acabou de usar ela. Agora pra que ela serve, eu não faço ideia. Ah, acho que é pra iluminar. E aí, retom? E aquele bifo Wellington lá, show? Curtiu, né? Porra! Tá mal live, viu, nego? Tava dentro do ombro, é que até com fome, né? Pô, ficou muito bom, mano. Mas aí, é difícil fazer aquele rolê ali? Porque você viu, a gente parecia até um teto. Você botou um com vaca de... É, então, era... Você botou um com um, veio dois. Quando você viu, tava pronto. É um, aqueles presuntos parma. Aí em cima é cogumelo com alho. No, 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 noçador. É, cogumelo com alho, noçador. Banido de boa. Aí, estela é a carne. Eu nunca nem comprei, que eu tenho até medo de morrer. Top. Vambora? Vocês estão jogando o que aí? Hunt Showdown. Hunt Showdown. Bom demais, mano. Bom, só. Que que é isso? É monstro essa porra? É um jogo de matar monstro, que é Battle Royale ao mesmo tempo. Tem que caçar monstro e... Tem que comprar. Ah, ele caça, eu gosto de caçar. Sim. Paguei 50 conto. E aí, bateu pra gente, mas... É o E aqui, ó. A saída aqui do E. Mano, deu easy. Certeza que não tem ninguém. Deve ter morrido pra cachorro. Pô, deve ter morrido por algum bicho toqueiro, assim. Ficou fácil. Ou talvez nem comece com a sala cheia, né? É, eu sei que pelo menos nove começa. Mas aí, se o que ficou vivo foi um sozinho e... E é... Trombou uma matilha de cão, já era, já. Vou abrir live aqui, não sei como eu vou jogar. Tá difícil. E aquele que eu sou a Legend of Latham? Top? É maneiro, pô. É maneiro. Quer jogar? O Google... O Mac migra a conta do Google pra conta do treco lá do iPhone. Tu tá... Tu tá no PC da Cherry? Não, tô no meu. Só que aquele bagulho de voz grossa que eu tava aquela vez lá. De voz grave. Ah, eu pensei que ele tava... Eu pensei que, sei lá, ele tava comendo, alguma coisa assim, ó. Eu posso rato bom. Aí, moleque. Caralho, Trisinho. Duas partidas, duas vitórias. Você é boladíssimo no game. Porra, eu sou... Mané, eu sei fazer beef wellington, pô. É, porque o cara que sabe fazer beef wellington sabe fazer tudo na vida.